OP-Cidade, oferecimento, amiga odontologia, concreto forte, belas delícias, vision óticas e moleque, moleque! Olá amigo internauta que acompanha as nossas produções das redes sociais e também é inscrito no nosso canal no YouTube. Hoje o OP-Cidade vai mostrar pra você como funciona uma estação de rádio. E pra isso a gente veio visitar aqui o estúdio da rádio Energia FM 104.9 aqui em Rio das Ostras. Mas antes, se inscreve no canal e ativa o sino. Vem comigo! Energia FM, a rádio ligada em você agora às 6h55. A gente está de volta com muito mais saudade na sua noite no Happy Hour. Agora tem Phil Collins, True Color. Muito bem pessoal, o canal OP-O de Visual está aqui pra conhecer os estúdios da rádio Energia FM 104.9 aqui em Rio das Ostras pra mostrar pra você como é que funciona esse universo de rádio. E eu estou aqui com o Júnior Ferreira, uma das vozes mais conhecidas aqui do município. Júnior, muito obrigado por receber a gente aqui, cara. Tudo bem? Tudo ótimo e agradecer a equipe da OP-O de Visual por vir aqui e conhecer um pouco mais do nosso trabalho. Mesma coisa, há quanto tempo você trabalha em rádio? Olha, trabalho em rádio há mais de 15 anos como locutor e produtor também. Dom Kennedy Moda Masculina, vestindo com estilo. Ternos, calças, camisas, acessórios e muito mais. Aproveite as promoções da loja Dom Kennedy. Venha e confira nossas promoções. Uma coisa que eu observei, Júnior, é que tem muitos comerciais rodando pela cidade. Carro de som, moto, rádio, TV, que aparece a tua voz. Você tem ideia de quantos comerciais você já gravou? Meu amigo, sinceramente, não tenho noção. É muito comercial. Muita coisa. Agora uma pergunta. Locutor de rádio recebe muita cantada? Meu amigo, essa pergunta é meio complicada. Mas tem ouvintes que tratam a gente com carinho e a gente também trata todos com carinho. Mas acho que dá para... É assim mesmo, ouvintes que conheciam mais um pouco do locutor. Eu acho que isso foi um sim. Me diz uma coisa. Qual é o gênero musical mais pedido aqui na programação da rádio? Olha, o nosso gênero aqui hoje, né? Hoje as rádios mudaram muito o seu jeito, a sua playlist. Hoje a mais tocada hoje é o funk e também o pagode. Sertanejo também. Mas esses dois aí estão mais hoje arrebentando hoje nas rádios. Além da parte musical também, tem a parte comercial. E a parte de jornalismo da rádio, ela também acontece com muita frequência. Como é que funciona isso aqui? Sim, nós temos aqui uma jornalista, Ana Maria Moreira, que traz na parte da manhã informações e também na parte da tarde tem as informações também à tarde para trazer as informações para os ouvintes. Bom, eu estou... Dei uma catucada aqui pelo seguinte. Eu estou com um tempo que tem que correr porque daqui a pouco o Júnior vai entrar no ar ao vivo e a gente tem que ficar quietinho para poder acompanhar isso bem de perto. Daqui a pouco a gente volta. NG FM, rádio ligado e você agora às 7h34. Uma ótima noite. A partir de agora está no ar mais um Happy Hour, o melhor da música dos anos 80 e 90. Aqui na rádio NG, uma ótima noite. Por aqui Júnior Ferreira, muito prazer. E a gente começa o som de Irpio Collins, do You Member. Boa noite. Eu estou sabendo que tem um programa novo aí com o DJ ao vivo. Já está rolando já isso? Já está rolando já. Já tem um mês já o programa. É o NG na Balada e também eu faço aqui de segunda a quinta o Happy Hour. Programa mais de saudade, toca um pouco dos anos 80, 90. É uma boa música, né? O que a gente gosta, né? Fique sabendo o que acontece na cidade. Acesse Canal OP Audiovisual nas redes sociais e inscreva-se no nosso canal no YouTube. Um grande abraço e até lá!